Quero aproveitar, né, através da audiência que tem o Jornal Gente, da nossa Rádio Bandeirante, convidar todos que puderem participar, que participem desse momento importante, que vai ser após, que é o início de uma etapa pro Rio Grande, que é o novo governo, que é o governo que teremos a partir do dia primeiro. Faça como governador eleito Germano Rigoto. Nesta quarta-feira, dia primeiro, comece o ano ligado na Band. Às sete e meia da manhã, Jornal Gente Especial, analisando e projetando os novos governos de Germano Rigoto e Luiz Inácio Lula da Silva. A partir das nove horas, com o Manhã Bandeirantes, a reportagem informa, em flashes ao vivo, todos os detalhes das cerimônias de posse. E à uma e meia da tarde, confira a programação especial, que vai trazer todas as informações da posse na capital, em Brasília e em todos os estados do Brasil. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, a informação sempre em primeiro lugar.